Mas eu queria saber como eu faço para acessar o meu Power Insights? Não, você não moviu, ele me perguntou a mesma coisa. Pois é. É pedindo acesso no site. Então, quando você me mandar e-mail aqui, nessa apresentação, já vem o link para você pedir o acesso. Ela está em modo beta, tá? De teste. Então, você não vai ter acesso imediato, deve demorar umas duas semanas. Mas pede o acesso e aí me sinaliza, ó, pedi. E se demorar muito, você me escreve, olha, pedi com esse e-mail e não rolou. E aí eu vejo lá, se o pessoal consegue liberar. Ok. E a outra pergunta é sobre o esquema que você explicou, o funcionamento da geração de Playlist, o autorismo e tudo mais. Você explicou num espectro do ouvinte. Mas eu, enquanto artista, existe alguma coisa que eu posso fazer para impulsionar a inclusão da minha música em Playlist e para que ela gire? Porque eu acho que as Playlists do Spotify são o que mais impulsionam artistas hoje. Então, eu gostaria de saber se existe algo que eu posso fazer nesse sentido. Bom, você tem que, primeiro, ter uma história para contar. Porque tem 20 mil músicas entrando todo dia. Por que que é o One R.P.M., CD Baby e as pessoas me recomendam músicas? Elas têm que ter uma razão para falar, olha, esse cara aqui é muito legal. Não adianta só falar, olha, a qualidade da música dele é muito boa. Porque tem muita coisa muito boa. Então, é você criar o seu diferencial. Quando a gente vê, por exemplo, que no Top Viral tem uma música que está começando a ser compartilhada, a gente já fica de olho nela. É um trabalho bem manual. E a gente não tem capacidade de ouvir tudo e falar, isso é muito bacana, isso combina com essa Playlist. Então, tem muito um trabalho do corpo a corpo, das pessoas que estão em contato com o Spotify, de fazer a recomendação. Agora, como que você vai fazer para ser recomendado? Você vai ter que ter um diferencial que te destaque daquelas 20 mil músicas. Então, tem muitas coisas. Tem artistas, não sei, não sei te falar os argumentos. Tem muita coisa. A gente, na novidade da semana, são 50 músicas por vez. A gente não coloca, tenta não colocar só aqueles medalhões da música. Mas ele precisa ser recomendado para a gente. E aí, vai depender. Você pode fazer uma campanha, você pode ter um número legal de seguidores no Facebook. Você pode estar lançando um álbum com uma participação. Tem que ter alguma coisa diferente. Se não, ela acaba entrando naturalmente na plataforma. Sim, ela pode ser caçada pelo algoritmo e começar a ser recomendada. Isso acontece bastante. Mas, para entrar na nossa escolha editorial, a gente tem que saber dela. Como é que a gente vai saber dela? Aí, você é quem tem que chamar a atenção. Valeu.